O que estamos fazendo aqui? Essa casa vai voar pelos ares. É questão de tempo. Não vai não, meu pai. Tenha fé. Olha pra fora! Não tem mais muralhas. Logo não vai ter mais Jericó. E depois seremos nós. Por que é tão difícil acreditar na sua filha, homem? Vamos esperar e seremos salvos. É assim mesmo, meu pai. Até parece que o Deus dos Hebrões gosta de dar mais emoção pra gente. A gente acha que tá tudo perdido e ele vem e nos salva. Não diga bobagens, menino. Não diga bobagens. Eu é que não vou ficar mais aqui esperando pelo desastre. Se vocês não querem vir comigo, eu vou sozinho. Não é possível. Não pode ser. Pode ser um sonho. Um sonho ruim. 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 Só sobrou a nossa casa Meio a toda destruição Como é possível? É um milagre de Deus, meu pai Agora acredito, Urias Podemos sair daqui Prometi a Salmo que esperaria dentro desta casa e assim será Salmo virá nos resgatar Confie A Salmo virá nos resgatar